A contar oito curiosidades pra ir entrando no clima, já no clima desse esquema aí de revelar a intimidade Ou seja, ninguém sabe esses fatos sobre mim que eu vou contar agora pra vocês Foi a produção que selecionou as perguntas, vamos ver Número 1 O que não pode faltar na sua mala? Caraca Eu acho que... Eu costumo compor nas minhas viagens Como eu só viajo, então o que não pode faltar é o violão, senão não tem música pra gravar Geralmente é no hotel que eu costumo fazer as minhas músicas, que a inspiração vem Quando tem uma sacadinha ainda no quarto, então que eu sento ali e fico olhando a lua É aí que nascem as canções Então o meu violão não pode faltar na minha bagagem de jeito nenhum Tem algum ritual antes de entrar no palco? Bom, ritual específico assim, não Eu costumo aquecer a voz antes de todos os shows É uma coisa que nem todos os artistas fazem, mas eu faço questão demais assim De cuidar da saúde da minha voz Então depois de aquecer a voz eu reúno a banda, reúno a equipe A gente faz uma oração e aí é só subir no palco É mais ou menos isso Pergunta número 3 O que você não come de jeito nenhum? Essas os meus fãs sabem, não, essa todo mundo sabe Carne moída de jeito nenhum Eu até gosto do gosto, eu acho que eu não gosto muito da textura, sabe? A carne moída é complicado A carne moída no pastel ainda vai também Na esfirra, no ensalgado vai a carne moída Agora, um prato com arroz e carne moída é... Eu sei que é estranho não gostar disso Mas eu acho que é a textura que me incomoda um pouco Número 4 O que canta no chuveiro? Eu costumo cantar as músicas que eu tô separando pra eu gravar Pra sentir realmente se aquilo vai vingar, sabe? Se as pessoas vão entender Porque se eu tô cantando no chuveiro Eu tenho que imaginar outras pessoas cantando ela no chuveiro também Então eu tenho que suar bem ali no box, tem que reverberar de um jeito que seja massa Então eu costumo cantar as músicas que eu tô separando As músicas que eu componho, de outros compositores que me mandam Então é o período de teste ali no chuveiro Você tem algum apelido de infância? Isso ninguém sabe, eu acho Mas eu tenho um apelido de infância Eu era viciado em Cavaleiros do Zodíaco E o meu apelido era Shiryu Que era um cavaleiro do Zodíaco Sabia? Sabia? Como você dorme? Pergunta número 6 Eu vario Tem vezes que eu durmo sem cueca Sempre Sempre sem cueca Às vezes eu durmo com short Às vezes eu durmo sem short Só de camiseta Só que eu tenho que dormir de camiseta Porque, sei lá, eu não me sinto bem assim Tenho que pôr a camiseta A parte de baixo, tudo bem Vai, passa Próximo Número 7 Eles fizeram de propósito Eles querem que fique a número 6 Lhe pra eu falar mais sobre isso Número 7 Você tem carteira de motorista? Tenho Tenho carteira de motorista Tirei com 18 anos a minha carteira de motorista E a última Onde você deu o seu primeiro beijo? Essa é uma história muito legal Porque a gente tava fazendo um trabalho de escola Na casa de um amigo E tava um grupo lá Tinha umas 3 meninas Uns 4 meninos ali Fazendo o trabalho de biologia Eu acho que era na época E aí eu peguei e fiquei E dei um sinal pra menina que eu tava afim Camila é o nome dela Eu não sei nem se ela lembra disso até hoje Mas a gente Foi por uma dispensa Que tinha na casa E aconteceu ali Encostado nas latas de feijão Nos pacotes de arroz Foi mais ou menos assim Foi esse cenário Onde aconteceu o meu primeiro beijo Onde aconteceu o meu primeiro beijo Obrigado.